Eu me chamo Matheus Silva, tenho 21 anos e estou graduando letra espanhol pela Universidade Federal de Sergipe. Meu nome é Carlos Eduardo, eu tenho 20 anos e eu faço Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Sergipe. Meu nome é Leilani, eu tenho 20 anos e eu faço Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Sergipe. Meu nome é Nildenis, eu tenho 22 anos, eu curso Educação Física Licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe. Eu me chamo Camila Gentil Rezende e tenho 23 anos, curso Medicina Veterinária na Universidade Federal de Sergipe. Meu nome é Rosângela, eu tenho 47 anos, eu faço tratamento aqui no Hospital Universitário. A importância do projeto Cheysol que eu participo, aprimorando a clínica médica e cirúrgica em cães de gatos, é que ela serve de experiência para a minha profissão e eu já consigo me inserir no mercado de trabalho sem necessariamente ser uma profissional ainda. E a gente faz serviço gratuito para a comunidade da UFIS, a gente faz atendimento, faz cirurgia de forma gratuita e acaba favorecendo a comunidade mais pobre que, principalmente, está aqui ao redor da nossa Universidade. Então, faço parte da UFIS, que é a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Sergipe. E a UFIS, juntamente com a Proex e Proeste, os programas de inserções, possibilita em minha vida a resgatação da cultura musical e que isso não fica somente para nós, na qualidade de músico, nem para a Universidade, mas também para a comunidade em geral, que não ficamos apenas na Universidade. Queremos partilhar essa cultura que não pode morrer, não podemos deixar morrer, que é muito importante e que faz parte do nosso dia a dia. A equipe Tortuga é muito importante para o pessoal que faz engenharia, porque é uma oportunidade que a gente tem de colocar os nossos conhecimentos obtidos em sala de aula na prática e também de aprender novos conhecimentos. Então, eu sou a capitã da escuderia UFISAI, que é uma equipe de alunos das engenharias e também dos cursos de as atas, que fazem cargo de fome para a competição anual nacional em Piracicaba e São Paulo. E o que a gente faz aqui é realmente a culturalização da engenharia de um jeito muito mais prático, uma coisa que seja fora da sala de aula, é aqui também que a gente aprende a trabalhar em grupo, que a gente aprende a superar desafios e tudo isso pode ajudar a UFISAI. Estamos aqui, temos tudo isso em comum, porque são vários cursos diferentes, inclusive até a gente procura gente de marketing até para ajudar a gente. E o que todos temos em comum é realmente a UFIS, é a gente vestir a camisa da UFIS no final do ano e apresentar o nosso estado. Eu acho que ele traz mais uma perspectiva de formação humana, principalmente a questão do custo de sensatura, traz essa questão de formação humana para você se reconhecer humano e ser uma pessoa melhor também e conhecer mais diretamente do que é o curso, do que é a educação física, que muitas pessoas não conhecem. Inclusive, a gente tem projeto, por exemplo, que é aberto à comunidade para a questão da natação e aí tem as aulas também de natação e tudo mais. É muito importante o atendimento aqui do hospital universitário para as pessoas que não têm condições e que a universidade também faça parte desse projeto e que ajuda todas as pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde. A UFIS forma a gente. E a gente forma a UFIS. Obrigado! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma